Bom, ficamos com o tema Análise Estatística de Acidentes em Rodoviários Brasileiros. A equipe é composta por eu, Alana, Cainan de Brito e Kaique Pereira. Vou falar um pouco da introdução. Então, na análise de acidentes rodoviários, se utilizou o teste T para as variáveis independentes, para comparar as médias de acidentes entre diferentes rodoviários ou períodos. Essas abordagens nos ajudam a identificar padrões significativos e entender se há diferenças significativas na média de acidentes entre diferentes contextos rodoviários. Bem, agora partindo para a análise dos nossos dados. O nosso banco de dados, extraído do Datatran, que é um repositório onde apresenta casos de acidentes em acidentes de trânsito, nós abstraímos a coluna de condições climáticas, pois esta apresentava o menor número de variáveis e, assim, o escopo do nosso trabalho poderia ser mais centralizado em sua análise, de forma mais certeira, pois as outras variáveis presentes no nosso banco de dados possuíam um número muito grande de variações, o que poderia acabar gerando interferências nos nossos dados, pois os nossos dados representam um escopo de algo em torno de dois meses. Então, cada acidente está registrado. Dessa forma, é um número muito grande de casos registrados. Assim, com esse gráfico de pizza, nós podemos visualizar como está essa distribuição de todos esses casos de acidentes, levando em consideração o tipo de condição climática. Dessa forma, para filtrar ainda mais o escopo do nosso trabalho, nós abstraímos duas variáveis que serão usadas para a execução dos testes subsequentes, que foram a variável da condição climática sol e a condição climática chuva, que, por a sua ambiguidade, ou seja, por ser um caráter meio antagônico, sendo o sol e a chuva, a gente achou que seria interessante os resultados que poderiam sair dessa interação. Agora, partindo para uma análise mais visual, nós geramos um histograma para poder elucidar como se dava a representação da frequência desses casos de acidentes no trânsito com climas de sol e chuva e a quantidade de ferimentos graves, que será a nossa segunda variável de análise. Os ferimentos graves, no nosso banco de dados, representam uma parcela dos ferimentos que ocorrem. Ou seja, lá são apresentados ferimentos, ferimentos leves e ferimentos graves. Os ferimentos graves são realmente... Os ferimentos graves, ou seja, em muitos tipos de acidentes corriqueiros, como polisões, trombamentos, muitas vezes o máximo que ocorre são ferimentos leves. Por isso que esse histograma elucida essa discrepância nos casos, pois há uma grande concentração de casos de ferimentos graves na parte menor do histograma e essa discrepância subsequente está muito desfazada. Assim, você consegue perceber que a coluna de zero está com quase 2 mil casos, enquanto quanto mais se distancia do zero, são picos relativos de ferimentos graves que ocorrem. Agora, passando para uma tabela um pouco mais arrumadinha, a gente consegue ver essa distribuição com foco nas condições meteorológicas, mostrando quais casos são referentes à chuva e quais casos são referentes ao sol. Dessa forma, a gente consegue ver que ela tem uma relação meio que esperada, onde a chuva apresenta um maior número de casos e o sol o menor número de casos. Mas, essa relação será posta em teste quando for executada o teste T, para ver se gera a comprovação de que esses dados se relacionam de alguma forma ou não. Além desse, nós geramos também outro gráfico, que é um gráfico de densidade, para uma melhor visualização de como está distribuído esse aglomerado de casos entre sol e chuva. Bom, agora vamos seguir para a análise do código MP. Antes de mudar para a ideia utilizada, que foi o R-Splugger, vale a pena comentar que nós chegamos a utilizar também o Visual Studio Code, com as extensões de R, mas devido a quantidade de compatibilidade da sua execução, optamos por voltar ao R-Splugger, pois o V-Splugger tem grandes dificuldades para se verem fazer o plot de gráficos e algumas operações têm dificuldades de serem importadas para a sua realização também. Bom, aqui os dois cantos foram os gráficos gerados, geramos através dos comandos daqui, esse é o gráfico de pizza, esse daqui não vai importar muito em relação a eles. pode ser a pena de fazer uma elucidação do plot de gráficos que geramos, e existem inúmeros fatores que são considerados, como o horário, a unidade pedagógica que aconteceu, o município, a causa do acidente, o tipo do acidente. São diversos fatores, alguns com mais de 20 variáveis, por isso apontamos pela utilização do crime, que são apenas 8 nos países que eles estão nos atagônias, eu acho que só estou. E, na realização do teste P, utilizamos um padrão de variança de 0.75, para fazer a determinação dos dados, se eles comprovam ou não a teoria nula, ou se eles estão de fato, eles possuem, eles afetam ou não. Bom, ao realizar a operação, temos como resultado 0.49, no exemplo de duas amostras, e no exemplo de uma única amostra, temos o resultado de 0.41, que são valores abaixo, que levam-se para a variante pré-determinada, tanto pela pessoa quanto pela seguida nesse teste, o que nos leva à conclusão. Bom, depois desse análise, pegamos a que conclusão? Primeiro, em conta de ver com a variância de 0.05, nenhum dos dois testes alcançou a variância, o que dá a entender que, apesar de serem temas antagônicos, que têm quantidade parcialmente maior em uma ou outra, inclusive, perdão aqui, e pintamos aqui a porcentagem geral de cada tipo de clima, tendo no nosso DataFrame a porcentagem de 30%, 0.29% de dados sobre acidentes em casa de chuva, e 0.26% de dados de acidentes no termo de sol, ou seja, 30%. E, então, como um valor bem equilibrado, ainda assim, após a análise, não há nenhuma evidência que mostre uma dificuldade significativa sobre o número de envolvidos. Ou seja, a teoria da evidência nula é confirmada, e o fator climático não afeta tão grandemente o número de acidentes que estão em si com vítimas graves. Bom, isso foi o nosso concluído. Obrigado pela atenção até aqui. E... Até aqui.